Passavam poucos minutos das oito para anunciar o melhor jogador do mundo de 2008, aquele que é sem dúvida um dos melhores jogadores de sempre. É português o melhor jogador do mundo de 2008. Aos 23 anos Cristiano Ronaldo atinge o topo da pirâmide, o mundo inteiro rendeu-se à classe individual do menino nascido na madeira, que trouxe um perfume diferente ao futebol. É realmente um momento único na minha vida. Quero agradecer em primeiro lugar à minha mãe, ao meu pai, às minhas irmãs, à minha família toda, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, que sem eles eu não conseguia ganhar esta coisinha que está aqui. Não houve nada que Ronaldo não ganhasse em 2008. Campeão inglês, campeão europeu e campeão mundial de clubes. Melhor marcador europeu, melhor marcador e melhor jogador da liga inglesa e muitos outros prémios que colocam Cristiano Ronaldo no pódio do futebol mundial. Foi uma vitória sem contestação. Estou mesmo muito feliz. Um dos momentos mais felizes da minha vida. Espero cá voltar outra vez. e muito obrigado a todos. Divirtam-se e muito obrigado a todos. Obrigado. 2008 marca uma nova era para o futebol. Está de regresso um futebol espetáculo. Cristiano Ronaldo é atualmente o seu expoente máximo. This is in the United, Cristiano Ronaldo Tchau, tchau.